E a pancada é essa, Juliano Batista em ritmo de forró! E bora pai! Minha bicicleta é vermelhinha, quando ela passa já encosta as gatinha Fica doidinha, vá mutar nela, não tem inveja da opala amarela Ela é bonita e ajeitada, as novinha agora quer andar mutada Ela tem freio e tem buzina, minha bicicleta é o suí das meninas É um tarde, corre, corre, pedala, 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 quero ver você correr na bicicleta acelerada Pedala pra frente, pedala pra trás, essa pitadinha é gostosa demais Pedala pra trás, pedala pra frente, Juliano Batista, pisadinha diferente Na, 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 na É bicicleta, é vermelhinha, quando ela passa já entram as gatinhas Fica doidinha, tá muita nela, não tem inveja da upala amarela Ela é bonita e ajeitada, a sovinha agora quer andar montada Ela tem feio, tem buzina, minha bicicleta é o suíque da avenida É um tarde, corre, corre, pedala, dala, dala, quero ver você correr na bicicleta acelerada É um tarde, corre, corre, pedala, dala, dala, quero ver você correr na bicicleta acelerada Pedala pra frente, pedala pra trás, essa pisadinha é gostosa demais Pedala pra trás, pedala pra frente, Juliano Batista, pisadinha diferente É só no pancadão, hein? E o barulho é esse, vai! Bota a pisadinha, toca a pisadinha, toca a pisadinha, toca a pisadinha, toca a pisadinha, vai! E a galera se joga! Vamos lá lançar! Juliano Batista, só uma pisadinha! A mulherada quer beber, a mulherada quer dançar O Juliano Batista, a pisadinha vai começar, vem, vem, vem! E a galera quer beber, e a galera quer dançar Aqui tá cheio de mulher, e a gente vai ficar E a cerveja está acabando, e as gatinhas tão chegando Alô, tô no tubar, cai na cerveja que o bicho tá pegando E quem é solteiro, dá um pulo e um gritão E os casados ficam quietos, dá só rola confusão, hein? Eu disse quem é solteiro, dá um pulo e um gritão E os casados ficam quietos, lá não rola confusão As sovinhas tão chegando, do sul e que lá da praça A voz tá comendo e dança, é na boquinha da garrafa Vamos cantar até três, assim, ó Um Dois Um, dois, três, vem! Desce na boquinha da garrafa Desce na boquinha da garrafa Vai! Desce na boquinha da garrafa Desce na boquinha da garrafa Sobe 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 na boquinha, na boquinha, na boquinha da garrafa Vai! Mas só de balança Gravando Alves Simbora ré! E a galera só não quarentena aí Jocando tudo na pitadinha com uma cachaça Esse é o brega rocha Sobe na pitadinha com uma cachaçaça E essa vai carinhosamente A todas as alunas e estudante do meu Brasil O Juliano Batista A luna você me conquistou Um sorriso tão bonito quase me matou Foi um dia tão feliz quando eu vi E essa jovem no portão Olhando para mim Nesse momento meu coração cheio de amor Quando eu passei no portão Quando eu passei no portão Ela me abraçou E olhou dentro dos meus olhos e falou Há muito tempo que me ama Há muito tempo que me ama Como ninguém mais amou Aluna, eu também Te quero te querer Aluna, eu também Gosto de você Então Joga os livros no chão Me abrace com paixão O meu corpo me chama Então Aperta as minhas mãos Sinta o meu coração Quem te ama Te ama, te ama Aluna Aluna Aluna, eu também Te quero e te querer Aluna, eu também Gosto de você Então Joga os livros no chão Me abrace com paixão O meu corpo me chama Então Aperta as minhas mãos Sinta o meu coração Quem te ama Te ama, te ama Te ama Te ama, te ama Te ama, te ama Te ama, te ama Sou da paz, sou da paz Eu não quero compulsão Seu policial, não foi eu que roubei não Eu sou da paz, sou da paz Eu não quero compulsão Seu policial, não foi eu que roubei não Posso até beber, posso até fumar Mas não foi eu que briguei não Eu posso até beber, posso até fumar Mas não foi eu que briguei não Eu não quero compulsão Seu policial, não foi eu que roubei não E nem briguei Eu sou da paz, sou da paz Eu não quero compulsão Seu policial, não foi eu que briguei não Sou da paz, sou da paz Posso até beber, eu posso até fumar Mas não foi eu que briguei não Eu posso até beber, posso até fumar Mas não foi eu que roubei não Eu sou da paz, sou da paz Eu não quero compulsão Seu policial, não foi eu que roubei não E nem briguei Sou da paz, sou da paz Eu não quero compulsão Eu não quero compulsão Você, policial, não foi eu que briguei não Sou da paz Sou da paz